13 milhões de reais serão liberados esta semana para alguns municípios de Santa Catarina atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias. As cidades beneficiadas foram escolhidas de acordo com a dimensão dos estragos e com a quantidade de desabrigados e desalojados. Segundo a Secretaria de Defesa Civil de Santa Catarina, as enchentes no estado atingiram mais de 90 municípios e afetaram quase 1 milhão de pessoas. E o Ministério da Saúde vai enviar nesta madrugada uma tonelada e meia de medicamentos para o estado. O anúncio foi feito hoje no Palácio do Planalto. A Secretaria de Saúde catarinense vai fazer a distribuição para os municípios afetados. Um novo carregamento também de uma tonelada e meia seguirá para Santa Catarina amanhã. São esses medicamentos próprios para essas ocasiões de inundação. primeiros socorros, vacinas, medicamentos para mitigar e evitar qualquer tipo de desdobramento de doenças que normalmente surgem após cheias ou após inundações. O Ministério da Integração também libera nesta terça-feira uma verba extra emergencial de 13 milhões de reais para o estado e para 19 municípios. Para dar mais transparência ao processo e evitar a demora na liberação do dinheiro, o repasse será feito por meio do cartão de pagamento de Defesa Civil para cada prefeitura. Esses recursos são voltados para a compra de medicamentos, alimentos, aluguel social, compra de combustível.